Ela é uma holding comprometida com o desenvolvimento sustentável do Brasil e que cada vez mais investe em negócios dedicados à logística integrada e à diversificação da matriz energética brasileira através do trabalho de quase 40 mil profissionais que sonham e correm atrás para fazer a diferença. Nós estamos falando da COSAM. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Construindo os Fundamentos. Vocês votaram e escolheram a COSAM como a empresa a ser analisada nessa semana. Claro, sempre após a vinheta. Os principais notícias que vão balançar o mercado financeiro. Além do nosso quadro diário aqui de segunda a sexta-feira, o Zambelli News, a partir das 8h30 da manhã. Outra fonte importante de informação é o site guia do investidor.com.br completíssimo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Cessa lá para mais informações. E se você quer falar com outros investidores sobre o mercado financeiro, análise técnica, macro e fundamentalista de empresas, eu te convido a acessar na sua comunidade de estudos do mercado financeiro. No Telegram, é de graça. O link está na descrição deste vídeo. Caiu de paraquedas no Construindo os Fundamentos? Como que esse quadro funciona? Vocês votam toda semana na aba Comunidade aqui do canal em qual empresa vocês querem que seja avaliada aqui durante a próxima semana. E aí, nós contamos o histórico da empresa, o seu modelo de negócio e também analisamos a empresa com base nos múltiplos fundamentalistas. Vamos agora então conhecer um pouco da história da COSAM. A empresa nasceu a partir da usina Costa Pinto, uma usina de cana-de-açúcar localizada na cidade de Piracicaba no ano de 1936. Seu principal objetivo era a produção de açúcar e etanol, onde ficou nessa atividade por várias décadas. Somente em 1986, houve de algo relevante na história da companhia com a aquisição de novas usinas. A empresa iniciou a exportação de açúcar a partir da região centro-sul do Brasil. Já em 1993, a usina Costa e Pinto começa a exportar açúcar a granel e lança o açúcar VHP, Very High Polarization, destinado somente ao mercado externo. Este tipo de açúcar consiste na matéria-prima bruta, só que com menor umidade e tem coloração semelhante ao mel de abelha, muito utilizado por empresas refinadoras de açúcar. Somente nos anos 2000, a companhia passa a se chamar COSAM. Dois anos depois, a empresa continua seu processo de expansão com a usina Barra Bonita, na cidade homônima, em São Paulo. Já em 2005, a empresa faz seu IPO na Bolsa de Valores de São Paulo, sendo a primeira empresa do setor a abrir capital no novo mercado e levantando 400 milhões de dólares. Dois anos depois, realiza o IPO da COSAM Limited, na Bolsa de Valores de Nova Iorque. No ano seguinte, com os recursos do IPO, a COSAM realizou a aquisição da ExxonMobil, o que marca a entrada da companhia na distribuição de combustíveis e lubrificantes. No mesmo ano, nasceu a Rumo, empresa de transporte ferroviário, para aumentar a eficiência logística da COSAM na exportação de açúcar. Além disso, ocorreu o lançamento da Radar, uma empresa com foco na gestão de terras, identificando propriedades com alto potencial de cultivo e valorização. Já em 2009, ocorreu a aquisição da Nova América, dona da marca do Açúcar União, reforçando a posição da COSAM como a maior produtora individual de açúcar e etanol do mundo. Dois anos depois, em 2011, é criada a Raizen, uma joy venture entre a COSAM e a Shell, com atuação na produção de açúcar, etanol de cana-de-açúcar e na distribuição de combustíveis. Em 2012, a Rumo inaugura o seu terminal logístico de Itirapina, em São Paulo, o maior e mais moderno do país. No mesmo ano, a COSAM assumiu o controle acionário da Congas, a maior distribuidora de gás natural do Brasil. No ano seguinte, foi inaugurada a Logon, um duto de transporte de etanol, com participação da Raizen, que liga o Sudeste ao Centro-Oeste. Já em 2014, foi criada a COSAM Logística, a partir da cisão do negócio de logística da COSAM. Na B3, ela tinha o ticker R-Log3, mas já foi novamente incorporada às ações da COSAM. Em 2015, a Rumo realizou a incorporação da All, dando origem à maior operadora logística de base ferroviária independente do Brasil. No ano seguinte, respaldada pelo sucesso no Brasil e na América do Sul, a MUV conquista a distribuição exclusiva de produtos móvel na Espanha. 2017 foi um ano agitado para a COSAM, com a aquisição das usinas Tonon, através da Raizen, passando a operar com uma capacidade total de moagem de 73 milhões de toneladas de açúcar por safra. Além disso, a COSAM adquiriu uma fatia da Shell Brasil Holding na Congas, equivalente a 16,77% do capital total. Com isso, passou a deter 79,9% das ações da Congas. No mesmo ano, os conselhos de administração da COSAM Logística e da Rumo aprovaram, por meio de oferta de ações, aumento de capital nas companhias em R$ 750 milhões e R$ 2,6 bilhões, respectivamente. Na ocasião, a COSAM Limited exerceu o seu direito de preferência e se comprometeu a subscrever até a totalidade das ações emitidas. Também foi concluído o processo de oferta de recompra de ações da COSAM Limited, onde a negociação teve duração de um mês, com uma adesão final de R$ 22.025.248 ações ordinárias, totalizando uma captação de R$ 212 milhões. E a Move deu mais um passo adquirindo, através da Coma, a empresa britânica Stanbridge Group Limited, se tornando a distribuidora exclusiva de lubrificantes móvel no Reino Unido. No ano seguinte, mais recompra de ações, desta vez R$ 14.228.134 ações ordinárias de sua própria emissão, totalizando US$ 126 milhões. Neste ano, foi celebrado o contrato de investimento na Move pelos afiliados do CBC Fund. O montante total do aumento de capital foi R$ 562 milhões, por meio de emissão de novas ações ordinárias representativas de aproximadamente 30% do capital da Move, o que permitiu que a empresa ganhasse rápida expansão na comercialização da marca móvel nos mercados de Portugal, França, Argentina e Estados Unidos. O ano de 2019 foi marcado pela Rumo Vencer no leilão da Ferrovia Norte-Sul, conduzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, com uma proposta econômica de R$ 2,7 bilhões. A Cozum também realizou a OPA da Congas para a aquisição de ações preferenciais de classe A e ações ordinárias da Congas. Com isso, a Cozum passou a deter 99,1% do capital total da Congas. E foi fundado o Grupo Nós, uma joy venture entre a Raizen e a Fenza Comércio, chegando ao mercado para a expansão das lojas de conveniência com a marca Shell Select e implementar um novo modelo de lojas de proximidade com a marca Oxo. Por fim, em 2020, foi criada a Compéas Gás e Energia, empresa que atua e investe em quatro segmentos de negócios, infraestrutura, distribuição, comercialização e trading, se estabelecendo com uma plataforma complementar de atividades para explorar as oportunidades do setor de gás natural e energia no Brasil. E a Rumo assinou um contrato para a renovação antecipada da concessão da Ferrovia Malha Paulista, que liga regiões produtoras de grãos no Centro-Oeste ao Porto de Santos. Vamos falar agora um pouco do modelo de negócio da COSAM. Com a origem no setor sucro energético, a COSAM ampliou e diversificou seu portfólio ao longo dos anos. Hoje, é uma empresa que investe em setores estratégicos como agronegócio, distribuição de combustíveis, gás natural, lubrificantes e logística. Desta forma, o modelo de atuação da COSAM se dá por meio da Raizen, com PES, Gás e Energia, MUV e Rumo. Sendo assim, o primeiro modelo de negócio, então, é combustíveis. E ela atua por meio da Raizen, e ela é subdividida em duas subsidiárias. A Raizen Combustíveis, que possui mais de 7.300 postos de serviço e distribuição de combustíveis, mais de mil lojas de conveniências, 70 terminais de distribuição de combustíveis, uma refinaria e 69 bases de abastecimento para aeronaves. Dessa forma, ela atua na distribuição e comercialização de combustíveis. Já através da Raizen Energia, a COSAM atua no setor de açúcar, etanol e bioenergia. A Raizen Energia, ela produz 3,8 milhões de toneladas de açúcar e 2,5 bilhões de litros de etanol por ano, e tem capacidade instalada de 1 gigawatts para a produção de energia via bagaço de cana. A COSAM também atua no segmento de gás natural, através da COMPES, fazendo a distribuição, infraestrutura, originação, comercialização e geração de gás, bem como transformar o gás em energia elétrica. Por meio da MUVI, a empresa atua no setor de lubrificantes. É uma das maiores empresas de lubrificantes do país, com capacidade produtiva de 3,5 milhões de barris por ano. A MUVI conta com duas unidades Fabris, uma no Rio de Janeiro e outra em Kent, na Inglaterra. E por fim, a COSAM também atua no segmento de logística ferroviária. Através da RUMO, sendo a maior operadora com base ferroviária na América Latina, oferecendo uma gama completa de serviços com uma plataforma de transporte intermodal. Operando com 18 terminais, sendo 6 portuários e 12 de transbordo, com mais de mil locomotivas e 25 mil vagões, administrando 13 mil quilômetros de ferrovias ao longo do país. Vamos conhecer agora um pouco da composição acionária da COSAM. Vamos falar aqui do grupo de controle, que detém aí 672 milhões de ações, o que equivale a 35,9% da companhia. Os administradores têm 1,33% da empresa, ela mantém 0,38% das ações de sua emissão em tesouraria, e o free float da companhia é bastante bom. A 62,39% está aí na mão de outros acionistas e também distribuídas no mercado. Falando agora da estrutura societária da COSAM. O Fundo Água Santa, que é relacionado aos fundadores aí, tem 35,1%, 2,5% em tesouraria e 62,4% em free float. Isso aqui é basicamente a composição acionária da COSAM, que é que tem capital aberto. Só que abaixo da estrutura da COSAM, nós temos outras grandes empresas. Temos a raiz em combustíveis e a raiz em energia, onde a COSAM tem aí 50% de participação em cada uma delas. Ela tem 99% da Compes Gás Energia, que, por sua vez, tem 100% da Compes Comercialização e 99,1% da Comgás. Por outro lado, ela detém 70% da MUVI focada em lubrificantes e 30% da RUMO. No braço de combustíveis da Raizem, fica 100% a raiz em Argentina e 50% do Grupo Nós. Inclusive, a Raizem vai abrir capital na B3. Muito em breve. Vamos falar agora dos indicadores fundamentalistas da COSAM? Podemos perceber aqui, no quesito de receita líquida, que ela foi aumentando de 2009 até 2011, quando foi o recorde do abastecimento aqui de receitas. Depois teve uma queda gigantesca, saindo aí de quase 25 bilhões para abaixo de 5 bilhões. E aí ela foi crescendo gradativamente até 2015. Teve um pequeno recuo entre 2016 e 2017. Mas de lá pra cá, ela teve um aumento substancial, fechando aí 2020, mesmo com a crise da Covid-19, que afetou muito os postos de gasolina, ficaram bons tempos fechados aí, e isso impactou nos preços do etanol e também do açúcar, teve uma receita próxima aí a 14 bilhões de reais. Vamos para os custos. Da mesma forma, os custos aumentaram à medida que a receita da empresa também aumentou. Depois, a empresa reduziu bastante os custos e ele foi aumentando gradativamente, seguindo aí a tendência também da receita líquida. A gente sabe que a COSAM trabalha num setor que necessita de muita infraestrutura, principalmente a ferroviária e a questão da energia. Sendo assim, você ter grandes custos faz parte desse modelo de negócio. Vamos falar do lucro, então. A empresa teve um lucro de 1 bilhão em 2019, caiu para baixo de 1 bilhão, teve aqui em 2011 o seu melhor ano, com lucro de quase 2,7 bilhões. Depois, esse lucro foi caindo, ficando próximo ali a 500 milhões. Lembrando que o lucro líquido é uma das últimas rubricas no balanço, então, por exemplo, se a empresa aumenta os investimentos em infraestrutura, isso impacta no lucro líquido. Depois de 2013, ela foi recuperando gradativamente até atingir o pico novamente no ano de 2019, com 2,5 bilhões de reais de lucro líquido. E em 2020, por conta da Covid-19 e os impactos que eu já falei anteriormente, ela fechou com lucro líquido um pouco abaixo de 1 bilhão de reais. Vamos falar agora do preço sobre lucro. Saber o quanto uma ação está cara ou barata com relação aos lucros obtidos por as últimas 12 meses? Lembrando que nesse indicador, quanto menor, mais descontar está a empresa, desde que esse valor seja positivo. COSAM estava super barato em 2011, 4,22 preço sobre lucro. O mercado percebeu, esticou aqui a baladeira, chegou negociada aqui a 68,83. Depois ela voltou para patamares onde normalmente ela negociava, ficou ali entre 20 e chegou no menor valor até 8,26 em 2018. Recuperou, fechou 2020 cotada a 35 vezes preço sobre lucro e as ações corrigiram um pouquinho e estão negociadas atualmente a 32,25 vezes preço sobre lucro. Valores um pouco acima da média dos praticados aí de 2015 a 2019. E com relação ao seu valor de patrimônio, a COSAM sempre negociou ali próximo de 1,5 até 2 do seu valor patrimonial. Desde 2011 até 2018. De lá para cá, ela espichou e hoje ela está sendo negociada a 4,45 a tudo aquilo que ela tem de patrimônio. Vamos falar de indicador de negócio agora. Margem líquida, capacidade que uma empresa tem de rentabilizar seu produto ou serviço. A gente pode perceber que a margem líquida também é função do lucro líquido. Então, como às vezes a empresa precisa fazer grandes investimentos, essa margem líquida pode ser extremamente oscilante. Então, veja aqui que é um gráfico totalmente desordenado. Então, ela começou com uma margem aqui de 6,82 em 2009, caiu para 4,27, recuperou fechando em 13,66 em 2012, depois caiu drasticamente abaixo de 10 entre 2013 a 2015, recuperou valores de dois dígitos, mantendo assim uma certa tendência dentro de 2016 até 2019. No ano passado, com a queda do lucro líquido, ela caiu para 6,31 e atualmente aí, já com o resultado do primeiro TRI de 2021, está atualmente em 9,43% de margem líquida. Vamos seguindo com a análise. Falando agora da liquidez corrente, capacidade que uma empresa tem de honrar seus compromissos de curto prazo. Lembrando que, por uma empresa ser considerada com liquidez, este valor tem que ser acima de 1. Então, a COSAM, ela ligeiramente aqui nunca teve problemas de liquidez, salvo aqui em 2009, que chegou perto. Fora isso, ela está sempre aí com uma folga, com caixa, com disponibilidades para honrar seus compromissos de curto prazo. Atualmente, está no melhor nível de liquidez desde 2013. Falando agora de indicador fundamentalista ROE, retorno sobre capital investido, o ROE da companhia era de 28,5% em 2009, caiu para 13, subiu para 40 naquele ano espetacular de lucro em 2011. Depois, esse ROE foi caindo porque também é função do lucro líquido. E aí, foi se recuperando, atingindo um ROE muito bom de 22,98% em 2019, com a queda do lucro líquido ficou em 7,85%, que não é um ROE muito ruim, mas abaixo do que ela pode praticar. E já com o resultado do primeiro TRI, está em 13,79%. Falando agora do crescimento de receitas nos últimos 5 anos, podemos ver que entre 2014 e 2016, a COSAM viu aí suas receitas caírem drasticamente. Já em 2017, houve um aumento aí de 10,84%, e ela vem mantendo essa toada aí desde 2017, atualmente está em 10,10%, o crescimento de receitas médios nos últimos 5 anos, o que é uma taxa de crescimento bem interessante. Falando agora de indicador fundamentalista, lucro por ação. Se após 12 meses você tivesse investido na COSAM, quanto que ela lhe traria de retorno através do lucro líquido? Em 2011, era R$6,40, era aquele lucro espetacular. Depois caiu, ficou ali na faixa de R$1,50, voltou para os centavos, recuperou patamares de R$1,00. E à medida que o lucro foi subindo, essa remuneração do lucro por ação também foi aumentando, chegando ao pico de R$6,08 em 2019. No ano passado, ficou em R$2,16, e atualmente está em R$0,74 por ação. Com relação aos dividendos, será que a COSAM é uma boa pagadora? Ela pagava bem pouquinho no começo da década passada, melhorou entre 2014 e 2015, pagou o seu melhor valor em 2016, o equivalente a 5,54%. De lá para cá, a distribuição caiu um pouquinho, chegando ao mínimo de 1,44% em 2019, recuperou no ano passado, e comparando já com o primeiro TRI de 2021, ela ainda não fez distribuição de dividendos, então, o dividend yield, os 12 últimos meses, então, à medida que o calendário avança, você vai perdendo alguns dividendos não distribuídos. Então, esse dividend yield está em 1,08% atualmente. Vamos falar de endividamento agora, dívida líquida por EBIT. Como eu falei para vocês anteriormente, nós temos que a COSAM trabalha em setores que necessitam de muita infraestrutura, principalmente a rumo e a raizem. Mas você também ter fábricas de lubrificantes e de gás natural, são projetos que demandam muita infraestrutura. Então, você acaba tendo aí uma alavancagem maior. Então, ela é uma empresa que já praticou aqui a alavancagem de 3,55 vezes, 3,6%, caiu em 2011 com aquele lucro espetacular, chegou a valores de 8 vezes de alavancagem, depois ela foi pagando essas dívidas, foi diminuindo sua alavancagem, ficou ali entre 2016 a 2019, próximo de 2%. E aí, precisando fazer novos investimentos, principalmente a malha ferroviária, com a emissão de debêntures da Rumo, por exemplo, fechou 2020 com 4,48% e atualmente está com uma alavancagem de 11,53%. Olha só a peculiaridade desse negócio, hein? Extremamente alavancada aqui nesse sentido. Mas o que você precisa perceber e entender o modelo de negócio é que é natural, ao longo da história da Cozum, ela vem se alavancando. Agora, essa alavancagem realmente está muito acima da média da Cozum, mas precisa estudar aí o balanço da Cozum para ver onde está indo esse investimento. E qual a taxa de retorno desse investimento que está sendo feito. E aí, pessoal, você acha que a Cozum é uma boa empresa para se investir? É uma empresa diversificada em que atua em setores estratégicos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe no grupo de WhatsApp, Telegram, divulgue para os amigos, e seus parceiros de AppCaptor, e acessar a nossa comunidade exclusiva e gratuita do Telegram, além de votar na aba comunidade aqui do canal para a gente escolher qual a próxima empresa a ser analisada na semana que vem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.